Capítulo onze Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim seguiam da sua face, sacrificavam a baleins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles, como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará, por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como Admá? Portia como Zebuim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares, juntamente, estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o Santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do Ocidente tremerão. Tremendo, virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o Santo está fiel. Efraim cercou com mentira, e com o Santo está fiel, e com o Santo está fiel, e com o Santo está fiel. Efraim cercou com mentira, e com o Santo está fiel.